Fala, galera! Belezinha com vocês, pessoal? Chegamos aqui em Júlia. Olha que alegria. Olha, né, amigão? Estou feliz como um chafariz. Olha, pessoal, animadaço. Começa, galera. Uma. Vixe, Maria. O que é agora, amigão? Uma bela bebida americana. Limãozinho ou não? Chupa, limãozinho, chama. Chupa? Nossa! Vai. Chinela. Amigão! Ó, chegou a hora de ir pra balada. Você não vai, você não tem idade, você vai ficar comendo sua batata, tá? Você não pede, você manda. Você não vai, você é o queijinho, vocês tem filho, tem que cuidar do filho. Aí, vem a mulher. Desculpa, desculpa. Desculpa aí, eu vacilo. Eu vou, eu vou. Não, você não consegue entrar. Fica aí. Não, não dá pra você ir. Não dá pra você ir. Não dá pra você ir. Não, você não vai, não. Só a sua esposa vai, você vai. Eu vou ficar aqui. Ah! Por que você quer ficar sozinho, o queijo? Deixa eu falar uma coisa agora. Mãe e o pai do Paulinho. Você vai, né? Aqui, ó. Você vai requebrar até o chão hoje. Vamos? Levanta daí. Levanta daí e vamos requebrar a raviola. Aqui, ó. Tô tomando um chazinho, um chazinho dos deuses. O que que é isso? Vou cuidar da minha esposa. Ah, você vai cuidar? Beleza, então. Beleza. E você vai? E você? Que nojo, velho. É, que nojo, velho. É, que nojo, velho. Nossa. Olha o que saiu do dente dele quando ele escovar. Credo. Onde você pôs essa boca, mano? Que nojo, velho. Este lugar me dá nojo. Ó, galera. Não é, sabe? Querendo ser gordofóbico ou nem xenofóbico. Mas japonês e gordo não entra. Pô, tomei seu cu, fita puta. Que graça. Que graça, pô. Você viu minha mãe rindo? Você viu minha mãe rindo? Você viu minha mãe rindo com óbvio? É, sua mãe ela dá risada nessas piadas erradas, cara. Por que você riu dessa piada? Você quer ser cancelada? Ah, gente. Eu tô um sarro hoje. Tá tão engraçado hoje, seu filha de uma... Deixa eu contar aqui. Quanto nós estamos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Caralho, galera. Tá animadaça. Olha. 25 minutos. 25 minutos. Nem fudendo. 25 minutos pra ficar em pé aqui. Nem fudendo. Já vou embora. Você não tá aguentando, Queijinho? Não, já tô agoniado. Dez minutos. Doquinho, vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Vou sair de casa com a promessa de camarote e sofá. O Queijinho... Mano, eu vim de lá. De lá da canalha, eu vim de lá pra canalha. Quantos quilômetros daquilo ali daqui até aqui ó? Você sabe como que os matemáticos fazem pra medir uma coisa de tamanho infinito que nunca termina? Calma, Queijinho. 28 minutos. Já passou dois. Calma. Falta pouco. Calma. Enquanto isso... Você tem Turete, né, Paulinho? Tem Turete. Tem Turete. Que diagnosticada aqui. Você, Odileiro e Bissio. É o seguinte... Queijinho, entramos, entramos. Agora sim. Cadê o sofá? Tá ali ó. Tá ali do outro lado. Cheguei e já tem inscrito querer não me brigar. Agora, meu amigo. E agora chama na princesa chumba, 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 chumba. Calhaçada. Acho que festa é lugarzinho de fazer graça. Nossa, galera. Esse pagô é live, caralho. Não, ele... Ele... Tá fedendo a cu, velho. Ai, tá gostoso. Que noche. Ah, que você também vai. Tá acontecendo algo muito engraçado aqui. O Muca foi o primeiro cara a ir embora. O primeiro cara a chegar. Não, esse... Aí eu falei, Paulinho. Preciso comprar um gostão? Depois vê. Ó. Vou dormir na tua cama. Depois vê. Ó. Tem que dormir no caixão, velho. Ah, pessoal. Fica achando graça nessas coisas. Eu já acho uma palhaçada, hein? Que eu sou o único cara que controla o pessoal. Rapaziada, antes de continuar o vídeo, vou jogar um pouquinho com vocês o Crash 2, que é o novíssimo jogo da Blaze. E esse jogo você também pode jogar com dinheiro real, mas olha, sempre com muita responsabilidade, galera. Porque não é investimento, é entretenimento. Você pode ganhar muito dinheiro, mas pode perder tudo. Então bora conhecer o jogo. Ó, o Crash 2 é bem similar ao Crash 1. A dinâmica é igual. Tô com um saldo de 3 mil, um milão aqui, ó. Mil reais. Começar junto. Vamo lá. Vou colocar o que eu vou tirar não. Eu vou tirar normalmente. Você pode ver que não vou colocar o que eu vou tirar. Mas não, eu quero a emoção de tirar normalmente. Ó, aqui já lucramos 2 mil. Já lucramos 1 mil, né? Vai ir perdendo. Bora colocar 2. É arriscado isso, hein, pessoal? Cuidado pra fazer isso. Eu vou tirar um 3, eu vou tirar um 3. Eu vou tirar um 3. Vai, 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 vai... Acabou. Meu Deus! E olha, escrachou no 3.38x. Dobrei meu saldo, ó. Perdi a primeira, mas ó, 6380. Pra sacar já vem direto. Clico no bonequinho, clico aqui em sacar, coloco pix e gg. E pra começar a jogar é muito simples. Você faz seu cadastro utilizando meu cupom MUCA. Qualquer valor que você colocar atualmente de mil reais vai dobrar. Lembrando que o bônus você só pode retirar depois de um número de partidas jogadas, ok? E pra qualquer dúvida, tem o chat do suporte online que é 24 horas. Lembrando que só pode jogar uma hora de 18 anos, hein? Se for jogar, dá essa moral. Utiliza o meu cupom MUCA e bora. MUCA tentando encher o colchão Flávio. Olha o cara enchendo o colchão Flávio pra dormir. Olha o desespero de um bêbado, tá gente? Isso é um desespero. Joada do caralho! 1, 2, 3, travou, travou, travou. Seu colchãozinho pra dormir, amigão? Eu queria agradecer o delega que veio até aqui. Que veio até aqui não, não. O delega fez um cativeiro, passou a cela do carandiru ali, todo fechado com cortina. Ó, ó. Por aqui, ó. Isso. Deita agora, pode deitar. Olha a situação. Isso, isso. Ele vai chutar, ele vai chutar. Você não tem coragem, você não tem coragem. Você não tem coragem. Ele não tem coragem. Não, não. Você não tem coragem. Tu é saco. Ô, quer ir na cama da sua mina, sabe? Você quer morrer na sua mina. Ela é a mais parceira, se eu tô jogando ali. Ô, Bagual, o cara é bom que vai dormir. Vai ficar naquele. Vai ficar no infernal do caralho. Vai tentar na cama do Bagual. Eu vou no Bagual. Acabou, para mim. Chega, 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 ninguém vai. Não, não, chega, chega. Não, não, ninguém vai. Ô, Bagual, ô, Bagual. Mano, eu tenho que dormir. Vai. Vai para a porra da sua cama, você não vou. Não, mas eu já arrumei. Mas tu não é parceiro? Não, não, ninguém vai. 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 Não, 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 você não vai dormir. Tá bom, mas você para de ser egoísta, velho. Ah, Mandela. O pessoal tá encasar o tempo. Nossa, Mandela. Você tá invadindo a cama dos orientais. Meu filho, faça aí, faça. Eu vou dormir, tchau. O que aconteceu? No chão, foda, senhora. Como assim? Ih, se irritou. Segura eu, senão eu dou uma arreitada na camisa tira, velho. Vai no Bagual, vai no Bagual. Vai no Bagual. Vai lá no Paulinho, vai lá no Bagual. Oh, do nada, do nada acordou um gigante. 5 da manhã ao dia amanhã cedo. Muito bom dia, gente. Tudo bem? Estamos aqui já. Alguns acordaram, outros não. Filhão do Delega já tá lá igual um peixe na água. Quem fez os churras hoje? Você, Delega? Quem o quê? Fez os churras? Não, não. Olha aí. Pé de Paulo? É. Porra. Hum, galera, olha essa cartelinha aí. Olha essa costeleta, hein? Bonito! Tem mais umas lindas setas ali, ó. Vamos que vamos. Bom dia, gente. Bom dia. Muito bom dia. Muito bom dia. Aí, eu queria falar que é o seguinte. Um trouxe a carne, um trouxe a cerveja, um trouxe a bebida, um trouxe o refrigerante e outros os pães, olha. Oito pães. Ó, seguinte, ó. Tem isso aqui, ó. Qual o nome do seu pênis, né? Então, qual o último número do seu celular? Três. E o seu mês do seu aniversário? Doze. O nome do seu pênis é? Tora Brilhante. Último número do seu celular? Último número do seu celular? Nove. Tá. E o seu mês de aniversário? Doze. Jeba Brilhante. O nome do seu pau. Ai, eu sou orgulhoso da Jeba Brilhante. Vamos lá, o seu, o seu. Oito. Último número do seu celular? Oito. Mês de aniversário? Um. E o pio de aço. O gordo toma no rabo até nisso, né? Churrasqueiro maravilhoso? Último número do seu celular, qual que é? Três. 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 E o seu mês de aniversário? Doze. Você tem uma tora molenga. O meu é uma tora veiúda. Se você tivesse um piu-piu, vamos ver qual seria. Você teria um Bilal Roliço. Faltou o seu, né? Qual que é o seu, mano? Jeba de mel. Ai, um brinde aí, ó. Fica cabeçuda. Fala o último número do seu celular. Cinco. Cinco, então. E o seu mês de aniversário? Dezenove. Meio? Que porra que... Caralho, que mês é esse, velho? Cinco e oito. Se você tivesse pênis, seu pênis ia chamar vara de mel. Ai, meu Deus. Prainha. Chegamos. Olha a reunião. Família do Paulinho comprou essa casa na praia, ó. Aí, ó. Praia no Jurerê, ó. Tá vendo? Estão morando aqui tão bem, graças a Deus. Quem que tá com a chave? Você, meu mano? Eu tô com a chave. É? E não vai abrir, não, agora? Não. Só vai sair. Bagual, o que tem aí dentro? Aqui? Vamo ver, vamo ver. Vambora. Por favor, Bagual. Quinte sobrevivência. Pra passar um dia feliz na praia. Tá aqui, ó. Olha, só que farofado, hein? Me dê, babá. Canulo bom é esse, ó. De papel, que é pra não entrar na nariz da tartaruga. O copo pode ser de plástico. E se entrar na boca dela, ela cospe fora. Você tem uma coisa que você não tem. Humildade. Dá like!